Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devasou o meu viver Fui embora, disse ao pai, dá-me o que ver Da minha parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é pro pai Tudo é pro pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é pro pai Se sou fraco e pecador Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor E me cura por amor Tudo é pro pai Tudo é pro pai Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser Pegado pelo meu ser Pegado pelo meu ser Fui embora Bota a força Fui embora O que não vai estar no meu ser Da minha parte que me cura por amor Foi pro mundo Foi pro mundo E hoje sei que nada é meu Tudo é pro pai Tudo é pro pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é pro pai Se sou fraco e pecador Tudo é pro pai É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é pro pai Bem mais forte é o meu Senhor Olha O mais fascinante nessa parábola É quando aquele rapaz descobre Que a herança mais preciosa que o pai deixou na vida Não é a herança material Mesmo porque aquela ele já havia gastado Ele havia gastado tudo que materialmente ele havia recebido O que fez aquele menino querer voltar pra casa Não foi o fato de não ter mais dinheiro Foi justamente pra buscar a maior de todas as heranças que o ser humano pode ter na vida Ser amado por alguém E o fascinante naquela história, minha gente O fascinante naquela história É que ele ficou ensaiando um discurso pra poder voltar Às vezes, quando a gente faz tudo errado E a gente vai se aproximar daquele com quem a gente fez tudo errado A gente ensaia um discurso Porque a gente acredita que o poder da palavra Quem sabe possa amenizar um pouquinho Da culpa que a gente sente E você chega ali desejoso de dar argumentos Do porquê que você fez Do porquê que você não fez Mas naquela história não houve espaço para argumentos e nem para palavras Porque quem ama não perde tempo em perguntar muita coisa Quem ama de verdade Quem ama de verdade sabe muito bem que o tempo é precioso E que nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem para estar ao lado um dos outros Por isso Que naquele momento o discurso ficou engasgado E não houve a necessidade de dizer nada Porque quando ele apontou e ele viu o pai Ele percebeu que o pai sorria Que estava feliz porque ele estava voltando E desde aquele momento em que ele enxergou o pai E olhando nos olhos a herança A verdadeira herança que ele veio buscar Começou a ser entregue Vem meu filho Que essa casa é sua O teu prato está sobre a mesa E a tua cama nunca foi desfeita Porque eu tinha certeza que um dia você voltaria Essa Essa é a verdade mais bonita que o cristianismo resguarda E da qual eu não me canso Eu ter o direito de olhar para você Independente do que você tenha feito da sua vida até o dia de hoje E munido da certeza que Jesus me entrega Eu poder dizer Volta para casa Teu pai te espera E não há necessidade de você perder tempo em argumentar Não, é só chegar Deus continua esperando por você E hoje Nesse dia de vida Sendo aqui nesse lugar Isso é o principal de tudo Que você descubra Que você internalize isso Que não importa o que você for fazer da sua vida Não importa o que você fez Para Deus Haverá sempre um espaço para você voltar Sempre Tudo é do Pai Toda honra e toda glória Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai A maior de todas as vitórias é A maior de todas as vitórias é Fé Nem sempre é resultado Pode observar Nem sempre a fé é resultado Mas ela não me deixa desistir do que eu quero chegar Então hoje A maior vitória a essa nossa fé É a certeza de que Deus ainda continua acreditando em nós Tudo é do Pai Se somos fracos Se somos pecadores A vitória de Deus continua acontecendo em nós e por nós Com Ele, Nele e por Ele Nós temos o direito de gritar Osana Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançando o saldo em minha vida Tudo é do Pai Se somos fracos e pecadores Tem mais sorte ao meu Senhor E me muda por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançando em minha vida Tudo é do Pai Se somos fracos e pecadores Tem mais sorte ao meu Senhor E me muda Como é que é? Quero ouvir barulho nesse ringão Por amor Como é que é? Ou 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 A CIDADE NO BRASIL